Não há mais fácil. Ambas são impossíveis. Quando Jesus diz o que é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer toma o teu leito e anda, não tem mais fácil, meu filho. Só quem pode resolver qualquer das demandas é Deus. Só quem perdoa pecados é Deus. Só quem faz paralíticos andar é Deus. Não tem essa de mais fácil. Os doutores da lei não tinham como responder o que seria mais fácil. Terceiro momento, né, Ricardo? Muito obrigado. Terceiro momento, irmãos. Não tem mais fácil. Ambos são impossíveis. É impossível para mim perdoar os meus pecados. É impossível para mim resolver algo que a física, que a química, que a medicina diz que é impossível. Mas aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, preste atenção, é plenamente possível para Deus. O que é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer toma o teu leito e anda? Não tem mais fácil. Ambos são impossíveis. É por causa disso que Jesus diz assim, Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a face da terra para perdoar pecados. E o texto diz, irmãos, que Jesus se volta para o paralítico. Agora eu quero que vocês gastem dois ou três segundos das vidas preciosas de vocês imaginando o coração daquele homem. Os pecados dele já haviam sido perdoados. Jesus cria um clímax poderoso. Ele diz, olha, para que vocês sabem que eu sou Deus Todo-Poderoso e se volta para o paralítico. Ah, irmãos, o que vocês acham que vai acontecer agora? Vocês imaginam a expectativa que foi criada no telhado? Os olhos esbugalhados daqueles quatro amigos. Meu Deus, o que vai acontecer? O que Jesus vai fazer agora? Jesus simplesmente vai provar para aqueles doutores da lei e para toda aquela multidão que ele é Deus, irmãos. Que ele é o Deus que resolve as demandas impossíveis das nossas vidas. Ele olha para aquele homem e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu quero acreditar que a deficiência era profunda e que naquele momento as pernas daquele homem, tudo aquilo que o impedia de andar, fora afastado. e aquele homem sentiu a maravilhosa experiência de poder se colocar de pé sobre as suas próprias pernas e experimentar a maravilha de poder caminhar. Agora, irmãos, prestem atenção. O que será que aconteceu no telhado? O que é que vocês acham que aconteceu no telhado? Meu Deus do céu. Bons amigos, sentem com o nosso coração. Eu fico imaginando um dos quatro olhando para o outro e dizendo o seguinte, eu não falei para vocês que ia dar certo. Eu não falei para vocês. Eu dizia, meu Deus, eu não acredito. Olha lá, o fulano caminhando. Enquanto os doutores da lei estavam siderados, perplexos, os quatro amigos estavam comemorando, pulando em cima do telhado da casa de Jesus. A multidão olhava para aquele telhado, irmãos, palha voando, barro voando para todo lado. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. E provavelmente pelo fato da multidão não entender nada, foi que Jesus pediu para o paralítico levar a maca. Foi que Jesus pediu para o paralítico levar a cama. Eu sempre me perguntei por que foi que Jesus pediu para aquele homem levar a cama. Meus irmãos, imagine vocês agora a porta da casa de Jesus abrindo. E aquele homem que até então tinha entrado conduzido pelos quatro amigos, amarrado numa maca, saindo pela porta da frente da casa do Deus Todo-Poderoso, com a maca na mão assim, olhando para a multidão e dizendo, licença aí, licença aí. Com licença, deixa eu passar. Você tem ideia do que causou na multidão? Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. E assim, irmãos, eu concluo essa mensagem imaginando aqueles quatro amigos agora voltando com aquele que foi curado. não mais conduzindo, não mais arrastando, mas mais abraçados com ele. E aquele homem com o coração cheio de gratidão a Deus, olhando para aqueles amigos dizendo assim, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração, porque se não fosse por vocês, Deus não teria feito isso por mim. Muito obrigado por terem me colocado na presença de Jesus. Esse foi o maior presente que qualquer ser humano poderia ter me dado. E eu quero encerrar essa mensagem de hoje, irmãos, agradecendo a Deus pelas pessoas que me colocaram na presença de Jesus. Porque eu também possuía uma terrível necessidade que me impedia de chegar até a presença do meu rei. Mas por meio de amigos que me conduziram até Jesus, através do evangelismo, através da obra missionária, pregando o genuíno evangelho para mim, eu também pude ter o meu próprio contato com Jesus. Isso transformou a minha vida e eu caminho com esses amigos até hoje, irmãos, bem próximo deles, dessas pessoas apaixonadas por Jesus, que transformaram a minha vida, transformaram a minha família. Foram instrumentos nas mãos de Deus para me tornar a pessoa que eu sou. tudo o que eu vivo hoje é produto desse primeiro encontro. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida desses amigos. que você conhece em todas as coisas que me colocaram informadas por Deus. Então aqui estão a ser esses um